Eu realmente acredito que quando a gente tá criando algo, essa ideia nunca nasce do nada, né? Ela sempre vem ou do nosso inconsciente, que a gente tá sempre botando pra fora isso, ou então a gente tá copiando algo conscientemente, ou a gente tá copiando algo inconscientemente, ou então a verdadeira inovação acontece quando vem por acaso. E esse por acaso ocorre só quando tu provoca, quando acontece um acidente, digamos assim. E tu ter um ambiente em que tu favoreça acidentes no percurso do projeto, nessas etapas iniciais do projeto, ela é fortemente aconselhável se tu quer ter um projeto mais criativo. Só conheço um jeito de ter sucesso na arquitetura, que é construindo uma marca, ou seja, um nome. E pro teu nome se destacar no mercado, ele precisa estar sustentado em três pilares. Atração, técnica e lucro. Seja bem-vindo ao podcast Estratégia Arquitetura. E o episódio de hoje é processo criativo na arquitetura. Bom, processo criativo é, na minha opinião, um dos mais importantes pilares pra gente tá construindo a nossa arquitetura autoral. Então, arquitetura autoral, ela basicamente é a principal maneira de tu se destacar na concorrência e tu conseguir alcançar mais e melhores clientes, ganhando muito mais na arquitetura. Então, tu vai conseguir isso através da arquitetura autoral. Tu vai estar ganhando um status muito mais semelhante a um artista, a um arquiteto artista. E o arquiteto artista, ele pode cobrar muito mais pelo seu projeto, por cada obra que realiza, do que simplesmente alguém que apenas desenvolve projetos. A arquitetura autoral, tu não vai conquistar apenas com processo criativo, né? O processo criativo é um desses pilares. Outro pilar muito importante é o marketing, né? Porque tu tem que fazer algo muito bacana, tem que fazer algo muito diferenciado, mas tu vai ter que também ter a habilidade de mostrar para o mundo o teu talento, o teu trabalho. Então, por isso que a gente tem que estar desenvolvendo muito bem isso. Uma das etapas que eu uso no meu processo criativo é o brainstorm. O brainstorm é algo que vem de várias culturas, de várias áreas. Áreas que trabalham com criatividade, como publicidade, propaganda, inscritas, artes em geral, o pessoal de marketing trabalha muito com o brainstorm. Na arquitetura, se ouve um pouco falar sobre isso, né? Eu nunca vi ninguém assim, discorrendo muito bem suas técnicas de brainstorm. Então, eu acabei desenvolvendo as minhas próprias, né? Acabei lendo um pouco sobre isso e acabei desenvolvendo e adaptei para o meu negócio. Como que eu faço um brainstorm? Geralmente, eu faço em três etapas. Um brainstorm na arquitetura, eu sento com alguém, né? Eu estava comentando antes até, se tu trabalha sozinho, né? Vai ter que fazer sozinho mesmo. Mas se tu tem um estagiário que está no primeiro dia da faculdade, acabou de chegar no teu escritório, mesmo que ele não... que aparentemente ele não saiba nada de nada, mesmo assim, vale a pena botar ele na mesa, porque isso vai estar te enriquecendo. Aí, a gente vai para uma primeira etapa, é... Cada um vai botando para fora suas ideias. Quanto mais esdrúxulas forem as ideias, quanto pior forem as ideias, melhor. Quanto mais absurda forem essas ideias, quanto mais sem sentido forem essas ideias, em termos de arquitetura, vale muito a pena estar registrando isso. Por que a gente tem que incentivar as ideias esdrúxulas? Aquelas ideias que tem que falar, tem que ter vergonha de falar, tá? Porque é assim, esse é um momento muito importante para a gente conseguir fazer algo diferente do que a gente fez até então. Então, isso vem daquela filosofia japonesa, né? Que é Kaizen, melhoria constante. Significa melhoria constante em japonês. Então, é uma filosofia que diz que a cada nova etapa, a gente tem que estar melhor do que a etapa anterior. Então, o processo criativo nada mais é do que um processo para a gente conseguir fazer um projeto mais inovador do que a gente fez antes. Basicamente, esse é o objetivo. Então, primeiro, todo mundo vai botar muitas ideias para fora. Ideias horríveis para fora, ideias esdrúxulas. Uma grande quantidade delas. E sempre incentivando a quebra de padrão, né? Incentivando algo que seja completamente diferente do que foi feito até então. Dando muita liberdade para que sejam ideias horríveis. Porque aí que vem a verdadeira mudança. E nessa etapa, a gente tem que ter um ambiente controlado, em que é realmente incentivado essas ideias horríveis. Tem uma regra fundamental que não pode ser feito qualquer censura, né? Porque no momento que há alguma censura, principalmente se tu for o CEO da empresa, se tu for o dono da empresa e tu dá uma pequena censurada em algum colaborador teu, a tendência é que ele e mais nenhum outro da equipe vai querer fazer ideias mais ousadas, mais arrojadas. Isso vai fazer com que esse brainstorming não atinja o potencial que ele poderia ter. Então, a primeira etapa é todo mundo bota para fora e alguém vai anotando tudo isso. Ou então, todo mundo anota junto, né? Vai riscando no papel, né? Pode ter um projeto bem básico e todo mundo vai riscando, vai tendo ideias, né? Sei lá, daqui a pouco tu põe o acesso, em vez de estar no TR, o acesso é no segundo andar, coisas assim, né? O acesso é subterrâneo. Tipo, todo mundo sabe que a pior coisa do mundo é botar uma garagem em cima, né? Mas uma piscina em cima, entendeu? Vai ter um alto custo estrutural, rampas. Mas aí que tá, incentiva o pessoal a falar coisas absurdas, né? Tipo, a primeira coisa mais absurda que vem na minha cabeça é tu botar uma garagem no segundo andar, né? De uma casa, por exemplo, que vai ter que criar uma rampa para chegar lá. Mas quando tu tá fazendo isso, incentivando isso, tu tá criando um ambiente para que outras ideias também surjam e todo mundo comece a falar bastante. Então, vai ter aquele monte de ideias e alguém vai estar anotando todas essas ideias e depois vai para uma segunda etapa que daí tu, não sei se a equipe tá junto, acho que até a equipe pode estar junto e vocês vão selecionar as melhores ideias. Aí sim, nessa segunda etapa do brainstorm, vocês vão selecionar quais são as ideias que mais fazem sentido. Essa ideia de botar a garagem no segundo andar, que tem que ter uma rampa para o carro subir, já vai ser descartada, mas outras ideias de botar uma árvore gigante no meio da casa, essas daí o pessoal já pode até achar meio interessante, tá? Aquela árvore, mesmo que não tenha nenhuma árvore, daqui a pouco a ideia da árvore tá nascendo um caminho, tá dando um pequeno insight de tu fazer um pátio central. Tu não tem a árvore gigante, que foi o que falaram no brainstorm, mas vocês têm a ideia de fazer um pátio central e esse pátio central pode ser que dê um fruto muito bacana lá na frente, né? Cria uma arquitetura bem diferente do que tu tá trabalhando, pode ser que o teu cliente se encante com isso e pode ser que essa casa pode ser bem premiada, aí te dá uma super repercussão, seja bastante publicada, né? Tem esse alcance orgânico, né? Essa mídia espontânea, né? Que se chama, tá? Então, primeira etapa. Todo mundo fala um monte de ideias, quanto mais esdruxas, melhores, tá? Para ter muita riqueza de diversificação. Então, a diversificação é importante. Segunda etapa, há uma seleção. Daquelas, vamos supor, das 58 ideias que vieram, vocês vão selecionar 7, tá? Vocês pegam algumas delas e daí, na terceira etapa, vocês vão tentar implementar ela no projeto. Vamos fazer algumas simulações, tá? Isso aí, tu pode estar fazendo isso de uma maneira em que é um processo que é um pouco mais falado, um pouco mais desenhado, ou então em grupo, ou então também tu pode fazer esse pequeno exercício fazendo na tua própria ferramenta que tu modela, né? Que tu trabalha com o teu projeto. Geralmente, se tu ficar muito limitado à planta baixa, vai ser difícil tu ser inovador, mas se tu for usar uma ferramenta, uma boa ferramenta 3D, né? O ideal seria, se tu usa só esse catch-up, tudo bem, mas o ideal é usar um 3DS Max, que tu vai ter mais poder, né? Fica mais realista a imagem, fica muito melhor, e depois já serve para apresentação. Essa aqui eu uso, e aí tu começa a brincar no Max. Eu vou mostrar aqui um outro exemplo que eu fiz, que na verdade não foi baseado no brainstorm, mas foi usado em outra situação, né? Porque eu realmente acredito que quando a gente está criando algo, essa ideia nunca nasce do nada, né? Ela sempre vem ou do nosso inconsciente, que a gente está botando para fora isso, ou então a gente está copiando algo conscientemente, ou a gente está copiando algo inconscientemente, ou então a verdadeira inovação acontece quando vem por acaso. E esse por acaso ocorre só quando tu provoca, quando acontece um acidente, digamos assim. E tu ter um ambiente em que tu favoreça acidentes no percurso do projeto, nessas etapas iniciais do projeto, ela é fortemente aconselhável se tu quer ter um projeto mais criativo. O que eu quero dizer com isso na prática? Chegou um estagiário novo que não sabe nada de nada e tu é o ninja, o super talentoso que sabe tudo. Então qual é a tendência? É tu que sabe tudo, querer bolar todas as ideias e aquele que não sabe nada não tem nada criativo, né? Então se tu pega e inverte isso, tem uma tendência a sair uma coisa mais interessante. Eu não estou dizendo que tu vai pegar e o que aquele estagiário inventar, tu vai pegar e já vai tocar para frente, vai apresentar para o cliente e vai construir, não é isso. Mas vamos ver o que vai sair ali, tá? Daqui a pouco tem aquele monte de desenhos que ele fez, Mas alguma coisa tu pode servir e adaptar. Aquilo só foi possível porque teve uma outra mente com uma outra vivência desenhando e projetando aquilo que não foi a tua, tá? E assim tu vai ter mais condição de estar conseguindo uma coisa mais inovadora na arquitetura. Eu vou mostrar um exemplo aqui. Eu estava fazendo uma casa em São Leopoldo, que era essa casa aqui. E eu não estava gostando dela. Eu estava achando ela muito sem graça. Antes de fazer essa imagem aqui, eu fui fazer um teste de luz e saiu essa imagem aqui. Eu só queria saber se a luz estava boa, né? Isso aqui é um render que não era... Isso é um render de teste de luz que eu fiz. E quando saiu essa imagem aqui, o que eu vi? Nossa, que massa que está essa casa! Só que o que estava desenhando, esse aqui que era o nosso projeto em planta baixa. O projeto em planta baixa que a gente estava feito, né? Na época a gente não usava BIM ainda. Esse projeto aqui era na época do CAD. O acesso era central, então não tinha muito balanço expressivo, né? O balancinho era meio michuruca e é uma casa meio sem graça. Só que quando eu fui fazer esse teste de luz, eu vi os balanços estavam muito maiores porque eu comecei a modelar ela usando o pavimento superior, né? Eu comecei a modelar pelo pavimento superior e eu deixei para modelar o térreo depois e eu estava querendo fazer um teste de luz. E nisso, dá até para ver uns sofás ali no cantinho. E nisso eu vi, nossa, que massa que fica fazer um balanço no canto da casa em que o acesso vai ser no canto da casa. Então isso foi um acidente. Eu não vi nenhuma referência disso. Eu não saio da minha cabeça isso. Não quis que isso acontecesse. Simplesmente foi um acidente. Então isso que eu falo, se tu quer algo muito criativo, provoque esse acidente. Provoque um ambiente que pode acontecer esse acidente. Como que tu vai ter isso? Por exemplo, começa a renderizar alguma ideia sem estar acabada ainda. Sem algum insight teu, tu salva a imagem, que nem eu fiz isso. Eu quis salvar essa imagem, sei lá, porque eu pensei que em 2020 eu ia fazer uma live e eu precisava dessa imagem para mostrar para alguém, tá? Tipo isso. Ou então tu salva porque tu quer salvar. Foi uma ironia minha. Daí o projeto final ficou esse. A gente mudou toda a planta abaixo da casa. Então enfatizei um pouco mais as linhas horizontais. E forcei a barra para que o acesso ficasse ao invés de ser no meio, no canto. E mesmo assim eu queria que o acesso da casa fosse com balanço maior ainda. Aí sim eu peguei e fiz daí uma outra casa. Que é essa daqui, que é a casa 13. Aquela era a casa BMR. Aquela casa era em São Leopoldo. E essa aqui é uma casa em Porto Alegre. E daí eu fiz um balanço bem maior nessa casa. Porque daí eu fiquei com aquela coisa inquieta na minha mente. E um tempo depois eu peguei um outro projeto. Que era uma casa maior ainda. Então essa casa aqui é a casa 13. Daí eu fiz depois. Daí eu acabei juntando tudo que eu gostava dos projetos anteriores. E eu forçando a barra para balanços. Vocês vão ver que é uma coisa que eu escolhi para ser uma identidade minha. Eu não sou o único arquiteto. Eu não inventei o balanço. Não fui eu que inventei o balanço. Não sou o único que usa. Mas alguns elementos eu acabo adotando. E isso faz com que o meu projeto comece a ter uma identidade. Comece a ter essa questão de autoria. E vocês podem escolher alguma coisa que vocês acham que pode ser uma marca de vocês. Não é uma só. Vocês vão escolhendo várias. E isso vai dando uma característica para a obra de vocês. Então tudo isso começou com esse acidente aqui. Começou aqui. Nessa brincadeira. Eu estava nesse. Esse era o meu estágio. Se vocês vão olhar essa casa aqui. Ela está completamente sem graça. Entendeu? Eu na minha opinião. Eu vejo hoje. Olha aquele elemento pequenininho embaixo da garagem. Parece um chapéuzinho de garagem. Ela está completamente boring. Boring é como os ingleses chamam. Sem graça. A entrada no meio. Quando você põe uma entrada no meio. O que que fez? Eu fiz com que ficasse uma parede de um lado. Uma outra parede do outro. E se eu ponho a entrada no canto. Eu vou ter uma parede muito mais alongada. Então vai ter muito mais força. É uma entrada e uma parede. É muito mais forte do que duas paredes e uma entrada. Isso vocês têm que entender. O minimalismo. Ele dá muita força para o projeto. Então isso faz parte de um processo criativo. E depois ficou essa imagem aqui. Que eu gosto muito dessa. Talvez essa aqui pode ser o hero shot do projeto. Que são caixas empilhadas. Mas basicamente o que trouxe toda essa... O fato de eu estar mostrando esse projeto tem muito mais a ver com aquele acesso. Que foi aquele acidente que aconteceu no canto da casa. E eu comecei a fazer um acesso no canto da casa. Com um grande balanço. E dessa instabilidade que dá essa elegância. O princípio da arquitetura elegante que eu acabo usando. É o princípio do salto alto. Então quando uma mulher usa o salto alto. É uma pequena área de contato com o chão. Em que o salto toca. E ali é que acontece toda a... Então tem todo o peso da mulher. Todo o sapato em tudo. É só uma pequena agulha que toca no chão. Então gera essa super elegância. Então se tu queres ir para uma arquitetura. Com um estilo contemporâneo brasileiro. Tu sempre tem que maximizar as tuas áreas. Então se tu puder ao invés de ter duas paredes. Faça uma. Mude alguma coisa ali que faz uma só. Então a porta. Vocês estão vendo a porta está mimetizada. Ela está desaparecendo naquela entrada. Foi feito um painel todo único. Todo no mesmo plano. Em que a porta desaparece. A escada também está toda ela longa. Essa escada se eu não me engano. É uma escada que eu gosto muito dessa proporção. Para mim eu chamo-se a Ferrari das escadas. Então ela tem 16 centímetros de altura. Por 32 de comprimento. 32 de profundidade. 16 por 32. Ela é bem elegante. Bem bacana. E ela tem um espaço. Que eu já esqueci a dimensão. Mas depois que eu comecei a usar essa escada. Eu acabei usando bastante ela. Eu acho ela muito elegante. Se eu não me engano o MK27 usa de vez em quando. Nem aquela casa no Chile. Ela tem uma escada bem parecida. Mas tem em outros lugares também. Antes do MK27 nascer. Outros projetos já existiam. Esse tipo de escada. E é isso. Então nesse caso dessa casa. Eu copiei esse acesso em balanço. Copiei de mim mesmo. Eu falo muito da importância da cópia. Mas geralmente eu copio dos outros. Porque se eu copiar sempre de mim. Não vou nunca estar evoluindo. Além da cópia existe o acidente. Então tem aquela lenda que diz que a maçã caiu na cabeça do Newton. E o Newton deu a ideia. Deu o estalo que existe a gravidade. E desenvolveu a teoria da criatividade. Dizem que foi por acidente. Independente se essa lenda é verdade ou não. Essa lenda. Ela simplesmente está querendo nos ensinar que. Deixe os acidentes acontecerem. E fique atento. E dê significado a esses acidentes. Tá? Isso é uma mensagem. Paralelo a isso. Como vai ter um dia que tu tem que projetar. Tu quer ter uma ideia massa pro teu projeto. E não tem o que tu. Tu não tem ideia de como. Não tem ideia pra. Não tem acidente acontecendo. Tá tudo muito sob controle. Né? E o Leonardo falou que era bom ter acidente. Mas nada tá acontecendo. Porque tu é uma pessoa muito organizada. E tá tudo sob controle. Daí tu vai usar as etapas de brainstorming. Tu pode fazer isso na tua ferramenta 3D. Ou tu pode fazer isso também em papel. Essa imagem aqui. Daquele volumezinho. Que tem um volumezinho bem pequenininho ali. Tá? Em cima da casa. E eu não queria fazer aquele volume. Mas o cliente disse que ele queria acessar o terraço. Eu renderizei uma imagem bem parecida com essa. Podia ser essa mesmo. Tu leva pro Photoshop. E tu começa a fazer um monte de colagens em cima. Que é muito simples de fazer. E a gente fez mais de 20 opções de imagens. Tudo muito rápido. Só com Photoshop. De como poderia ser aquela casinha ali em cima. Podia ser em concreto. Podia ser em madeira. Podia ser em vidro. Podia ser mix de vidro com madeira. Podia ser panel ripado. Só que ficava aquele volumezinho em cima. Que era só uma possibilidade do cliente subir. Pra cima dos quartos. E acessar o terraço. Porque o cliente queria isso. Depois de tanto, tanto projetar. Eu convenci o cliente. A não ter. Cadê a casa? Essa aqui que ficou. A gente apenas faz um alçapão. Então o MK27 usa muito isso. Tem aquela casa Tetris dele. Tem várias outras casas. Em que ele tem um alçapão muito massa. Que só é uma escada bacana. Que tu simplesmente gira. E tu é um alçapão muito fácil de acessar. Então eu comecei a modelar. Modelar barra copiar. Barra se inspirar. Seja lá o verbo que tu quiser usar. E comecei a aplicar isso nos meus projetos. E daí eu consegui não ter mais aquele chapéuzinho. E de tanto mostrar a mesma coisa pro cliente. O cliente acaba se acostumando com a ideia. E ele acaba se apaixonando e adotando essa casa. E ele não quer mais aquela ideia de antes. Com aquele chapéuzinho, tá? É a mesma coisa que se eu deixar um cachorrinho filhote contigo. Pedir pra tu cuidar dele por duas semanas. Até que depois a gente ache um dono pra ele. Entendeu? A tendência é que tu vá se apegar àquele cachorrinho. E tu vai querer adotar ele, tá? Porque tu ficou duas semanas com ele. Tanto conviver com ele. Tu se apaixonou. Gostou dele. E vai ficar com ele. E a gente usa essa mesma estratégia também com o cliente. De tanto tu ficar mostrando uma imagem. Que é bem o que tu quer. Com o cliente. O cliente acaba se acostumando com aquela ideia. E ele vai adotar essa ideia de projeto. E a ponto de ele relevar, esquecer. Não querer mais a ideia daquele volumezinho lá em cima. Que foi o que aconteceu, tá? Ó, pensar no volume superior antes do térreo pode ser uma boa estratégia? Sim, é uma excelente estratégia. Como que eu projeto uma casa? É uma casa e também um prédio, tá? É muito semelhante. Eu aprendi projetando prédio. Foi na Itália. Quando a gente tava fazendo um projeto de um hotel. Que eu vi que eles faziam assim nos projetos dos hotéis. Eles começavam pela garagem. Primeiro tu faz a modulação dos carros. Então tu vai ver se tu vai querer carros a cada dois pilares. A cada duas vagas ou a cada três vagas. Então é assim que tu começa um projeto de uma casa. Ou projeto de um prédio também. Depende disso. Se tu vai num terreno muito pequenininho. É diferente o processo, tá? Daí é um pouco meio... Muito... Tu vai ter que adequar os limitantes do teu terreno. Mas se é um projeto maior. Tu começa pela garagem e pelos quartos. Então tu pode fazer numa casa em que tu tenha vão. O vão da estrutura. Pode ser pra duas vagas. Que é pequenininho. Pra três vagas. Que é um vão um pouquinho maior. Mais generoso. E pra quatro vagas. Que é um vão mega generoso. Que daí dá dez metros de vão. Ou tu vai ficar em cinco metros de vão. Que é um vão bem comunzinho. Ou sete metros e meio. Usando, digamos, dois e meio largura de vaga, tá? E daí tu vai levar essa modulação pros quartos. Então, de preferência, que a linha dos pilares da casa estejam alinhada. Da garagem estejam alinhada com a modulação dos carros lá em cima. E o térreo é a última coisa que eu faço. Eu começo sempre organizando a garagem com os quartos. E os quartos tem que estar sempre bem... Tem que estar rigidamente modulados, né? E daí vai ter uma modulação dos quartos que vão definir a modulação dos painéis de madeira. Então, tudo começa pela garagem. E é o mesmo processo que vai fazer um prédio. Quem faz prédios... Depende, né? Nem todo mundo faz prédio faz assim. Mas quem faz bons prédios fazem assim, tá? Os bons projetos de prédios são feitos assim. A partir de garagem. Daí, se tu faz a partir de garagem, tudo fica perfeito. Porque garagem é grande e não tem muita escapatória. Tu tem área de circulação bem definida. Tem área de vaga bem definida. Tem um ótimo nisso. Tu chega no modelo ótimo de garagem. E daí, depois que tu tem uma modulação ótima, tu vai ligar pro teu construtor, pro teu engenheiro estrutural, né? E tu vai fazer uma reuniãozinha, pode ser por telefone, né? Em 15 minutos de telefone, tu mata essa charada. Tu liquida isso. Vocês vão conversar qual é a modulação perfeita pro projeto. E daí, vocês vão chegar na conclusão de tal número, né? Pra aquele projeto. Ele vai dizer... Daí, nessa ligação, tu também já pergunta pra ele. Ah, usando esse vão. Qual é a altura de viga que tu quer? Daí, também, a gente anota isso. Já vai estar craque pra fazer um projeto perfeito. Isso vem muito da minha cultura italiana. Quando eu trabalhei na Itália, eles tinham muitas coisas de... O projeto tem que estar perfeito, né? Então, pra eles saírem da cama toda manhã, é pra fazer algo empolgante. Não era pra fazer só um projeto. Tinha que ser o projeto. Vinícius, a maioria dos meus clientes querem uma porta alta na frente. Entrada com pé direito duplo. Já aconteceu com você? Sim. Acontece. Volta e meia, acontece. Vini, por que isso acontece? Porque no teu portfólio, talvez tenha alguma porta, sim. Então, se tu quebrar essa regra, né? É muito complicado a gente decidir quem que veio primeiro, se é o ovo ou a galinha, entendeu? Então, tu vai ter que quebrar um pouco isso. Se tu quer mudar o teu segmento de... Tu quer mudar o teu estilo de arquitetura, tu tem que começar mudando primeiro o teu portfólio. E por último que vai vir o cliente, entendeu? Primeiro tu muda tudo o que tu mostra, e depois é que o cliente vai estar educado, e ele vai ver que esse arquiteto não tem nenhuma porta alta com pé direito duplo. Não tem esse tipo de estilo. E daí, naturalmente, aquele cliente vai fugir de ti. E os clientes que gostam desse tipo de arquitetura, que não tem a porta com pé direito duplo, daí eles vão gostar de ti. Agora, se tu gosta de fazer a porta com pé direito duplo, daí tudo bem, né? Daí tu faz. No meu caso, eu gosto da horizontalidade. Eu gosto de fazer uma casa super horizontal. O MK27 tem algumas casas que são um pouquinho mais verticais, tá? Tem a casa cubo, né? Eu me inspiro muito na obra do MK27. Mas eles fazem, sabe? A casa cubo é... Ela é bem... É um cubo, né? O nome já fala. A casa tetris também é mais alta ainda. Então, é possível tu ser inovador, tu ser... Tem uma arquitetura extremamente instigante também, quebrando essa horizontalidade. É possível, tá? Pergunta. O reservatório superior, como é que se resolve esse tipo de projeto horizontal? Sempre me pergunto isso. O Cardoso. Cardoso, tu tem que usar um pressurizador pra ter pressão suficiente. Tu vai botar... Tu pode usar aqueles reservatórios da Sandler. Sandler Inox. MK27 também usa eventualmente nesses projetos aí. Escreve Sandler Inox. Ou Sander. Acho que é Sander Inox, sem um L, tá? Sander Inox. Tu vai pesquisar isso, tu usa aqueles reservatórios de aço inox. Ficam bem baixinhos na tua cobertura. Não sai na foto. E daí, pra tu conseguir que o teu chuveiro do segundo andar tenha pressão suficiente ao abrir, tu vai ter que ter um pressurizador nisso. É assim que a gente resolve esse tipo de situação. Daí o pessoal fica perguntando, Leonardo, mas... Com o sol quente, o meu reservatório vai estar fervendo, né? No verão, eu vou abrir a torneira, vai ter água quente, né? Vai tomar chimarrão, vai tomar mate. Na prática, o que se constatou é que nunca ninguém reclamou, tá? Todo mundo que tem esse reservatório, nunca ninguém reclamou. E eu tento usar em todas as minhas casas. Às vezes, na hora, o construtor e o cliente mudam o projeto e mudam a solução. E sem me falar. Mas, geralmente, eles obedecem. Qual a solução você usa para a circulação vertical em casas para idosos? Ou, a preferência, casas de um único pavimento? Sempre tem elevador. Ou tem elevador ou tem esperas para elevador. Então, nessa casa aqui, tem uma rampa porque aquele volume de baixo ali, aquele salão de festa, essas à esquerda, ele tem... Ele é mais baixo, então tem uma rampinha. E daí, uma escada rolante pode acessar facilmente. Uma escada, desculpa, uma rampa, uma rampinha acessa facilmente ali. Uma cadeira de rodas acessa naturalmente ali. E todas essas casas têm sempre elevador. Aqueles elevadores residenciais que não têm casa de máquinas em cima, uma casa de máquinas bem pequena. Cliente sempre impede e perde direito duplo. Horizontalidade traz mais conforto. Por exemplo, no sul do país, onde é frio, o pé direito duplo deixa a casa muito fria. Então, em lugares como... Em lugares que tu precisa ter um controle térmico, principalmente do frio, no Rio Grande do Sul, tu precisa ligar a lareira, acender a lareira para esquentar o ambiente. E o ar quente sobe. Então, se a lareira está no pé direito duplo, tu vai precisar aquecer toda a parte de cima do espaço e o... Conforme vai aquecendo, vai aquecendo. A última coisa que essa lareira vai aquecer vai ser a parte de baixo, que é onde as pessoas estão. Então, esse é um argumento que eu uso para não fazer pé direito duplo. E outra coisa, calefação. Tu vai ter uma calefação, um piso radiante, qualquer coisa, o piso até vem de baixo para cima, até funciona melhor. Mas um ar-condicionado, por exemplo, vai usar um ar-condicionado no sistema VRF, até que é mais sofisticado, que é com ar quente. Ele vai ficar todo o ar quente em cima e vai demorar muito para baixar. E eu gosto muito dessa horizontalidade da casa mais horizontal, por isso que eu faço ela... Cadê? Eu faço ela bem mais... Bem mais... linear assim e também com um estilo, tá? Qual a solução você usa para criar vãos livres grandes? Seu conteúdo é incrível. Obrigado. Valeu. O Perreis. Para criar vãos livres grandes, tu tem que... O maior segredo que está na pauta do arquiteto para criar esse vão livre grande, tu tem que ter uma estrutura muito bem modelada, muito bem modulada. Tu tem que ter um planejamento do lançamento estrutural. Teve uma casa que eu fiz logo depois que eu voltei da Europa e veio o cliente, o cliente é de família chinesa, então cheio da grana e tal, e queria fazer uma casa muito grande e eu fiz, eu estava com o ego lá em cima, todo o meu ego explodindo e eu fiz uma casa cheia de balanços e eu pensei o seguinte, eu vou fazer uma casa com uma planta massa, com uns 3Ds massa e vou mandar para o estrutural e o estrutural vai dar um jeito e vai deixar isso de pé porque esse é o serviço dele. Moral da história, ele me volta com um projeto estrutural cheio de vigas de transições, cheio de vigas malucas em tudo que é lugar, com uma estrutura bem grossa, bem espessa, que estava deixando mais difícil a minha arquitetura e depois aquela casa eu entendi que o problema não é o estrutural, não era o projetista estrutural, o calculista, o problema é que o arquiteto se ele não tem o mínimo de conhecimento de estruturas, que se tu se tu souber o que tu tem que cuidar, tu vai ter uma modulação muito limpa, pensa no Mies van der Rohe, o Mies van der Rohe, esses grandes arquitetos, eles tem uma estrutura muito leve, quanto mais leve for a tua estrutura, melhor vai ser a tua arquitetura, então tu tem que ter planejar isso e onde é que o bicho vai pegar é nos grandes vãos, que é principalmente a garagem com os quartos, porque tu quer ter os quartos modulados, a garagem já é naturalmente modulada, os carros são modulados, então se tu alinha tudo isso, tu consegue ter uma estrutura toda alinhada que tem pilares que não vai ter nada de viga de transição, aí sim tu consegue trabalhar com vigas mais esbeltas e mais livres e tu consegue acomodar facilmente ar-condicionado, quanto que acomodar no teu forro, fica uma estrutura muito leve, muito bacana, é isso, tem que ter um planejamento estrutural antes, e daí tu vai conversar com a tua equipe, com o teu calculista e teu construtor depois, se é o caso ou não de protender, isso também vocês vão ter que ver. com a tua equipe, E aí